Eita, sol! E agora, Jesus! Você vê que a gente vai direto pra algum restaurante, né? Não é aquele Planet Hollywood, que era o do sanduíche? É, esse mesmo. Já achamos o restaurante que a gente quer comer, né? É, então... É o Planet Hollywood. Vamos ver se tem vaga, eu tô vendo uma fila ali. Jesus, vamos ver se dá certo. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos! Este é o Corbute Vlogs e mais um vlog aqui no canal pra vocês. Na verdade, esse é um sub-vídeo. É um vídeo que está sendo criado dentro de outro vídeo, não é? Pro meu canal, tá rolando um vídeo já. Vlog no canal da Ivna, do Disney Springs. O que é o Disney Springs? É um shopping. Não, você não vai saber, não. Se você quiser saber, você vai clicar no e-card, vai lá no vídeo da Ivna, que tem todo o rolezinho aqui desse lugar muito doido. Estamos aqui agora na frente de um laguinho. Ai, que bonito. T-rex. Tem um T-rex ali, ó, tá vendo? E onde que vamos agora? Por que que eu estou fazendo esse sub-vídeo? Porque tem um lugar incrível aqui, que é uma loja gigante do Lego, né? É. Aqui, ó. A Ivna, que é arquiteta, engenheira, fica doida por causa de Lego. Tô curioso, hein? Tô querendo comprar coisa. Eu brinquei muito com o Lego quando eu era pequeno. Adoro o Lego. E a gente vai mostrar tudo que tem nessa loja aqui pra vocês e os preços. Porque assim, Lego no Brasil é um artigo de luxo. Sim, inclusive eu tenho um que é de arquitetura, que é incrível. É de arquitetura então, velho? É, e eu quero ver se tem uma área só de arquitetura. Será que tem? Acho que vai ter, hein? Aqui será que não tem coisa só de criança? Eu acho que não vai ser tão caro quanto a gente lembra que é. Não, no Brasil é tudo muito caro. No Brasil tem que ter poder aqui de volta pra comprar Lego. Aqui eu não sei, aqui de repente é mais barato? Vamos ver, acho que vai surpreender, hein? Vamos descobrir agora. E o passeio de helicóptero, como é que vai ser? Gente, a gente viu que tem um passeio de helicóptero por 15 dólares. 15 dólares, aí deu medo. Vocês teriam coragem. Se fosse os 30 dólares já seria melhor, né? É. Beleza, mas vamos então pra essa loja do Lego. Mas antes que você não conhece o canal... Se inscreva aí. Deixa o joinha, compartilha com os amigos e bora pro vídeo. Esse barulho de água não dá vontade de fazer xixi? Mas eu já fiz, tá tudo bem. Ah, tudo bem então. Caraca, que legal, é tipo um barco. Ah, então a gente passou por uma loja de doguinhos. Isso é? Coisa de doguinhos. Vem de doguinhos? Não, não. Coisa de doguinhos. Pô, cara. T-rex chegou na minha loja. Sabe por quê? Não. Não sabe por que não? Não, por quê? Por que não? Bracinho pequeno e pernão. É. T-rex. Olha lá, pernão e bracinho pequeno. Isso é tipo um restaurante? Eu acho que é. É, olha só, é um restaurante. Será que eles vendem carne de dinossauro? T-rex. Aqui tá escuro. Vamos ver o cardápio. Que legal, você compra a bebida e fica com o copo. Aí a bebida é tipo 30 dólares. Mas assim, cadê a carne de dinossauro? Aqui, o carnívoros. Não, loja do Lego. Tô vendo, é pra ali. Chegamos na loja do Lego. Olha só. Cara, tem um Mickey gigante ali de Lego. Vamos tentar chegar perto. Tá no chão, mano, desse lado. Olha esse Mickey. Isso aqui é de Lego, cara. Uau. Não sei se vocês conseguem ver daí. Mas ele é tipo pixelado, tá ligado? A entrada não é por aqui? Muito legal, acho que tem que dar a volta. Não, pô, a entrada é por ali. As pessoas estão entrando. Ah, é porque a gente não dá pra entrar aqui. Não, não tô conseguindo entrar, é. Vamos pro outro lado. E aí, amor? Uma fila, hein, pra entrar aqui. Então, galera, tem fila pra entrar na loja do Lego, velho? Olha isso. A loja tá pra lá, aí tem uma galera aqui. Vou filmar rápido assim pra gente não ficar filmando as pessoas, né? As pessoas já olham assim. O que você tá me filmando, cara? Olha aqui. Tudo em inglês, né, claro. E você, tá fazendo o quê? Tá fazendo Instagram. Instagram. Menina, viva o momento, viva o momento. Estamos aqui. Mô, então, tem uma confissão pra fazer. O que foi? Eu sou um péssimo brasileiro. Por quê? Eu odeio fila. O brasileiro não adora fila? Eu odeio fila. Aí, assim, eu já tô querendo ir embora. Nem entrei na loja do Lego ainda. Mas se tem fila pra entrar é porque o negócio é bom. Será? Se tem fila pra mim já é ruim. Olha que legal. Marvores bonsai de Lego, velho. Marvores bonsai de Lego. Ai, que legal. Eu já tô amando essa loja. É, a gente pode comprar, porque lá em casa sempre que a gente compra planta morre, né? A gente compra umas bonsai de Lego. É a prova da gente. Cara, Lego de Friends, velho. É igual a série mesmo? Cara, deixa eu ver. Você que assiste Friends. Ah, mas você não... É a sala, ó. A sala. A cozinha, assim, é igual. Já ia falar, você não é o... Não, é porque eu acho que esse é o apartamento de outra pessoa. Entendi. Não sei se era do Ross. Eu não sou tão fã assim, gente. É fake, é fake Friends. Só que, assim, eu mesmo assisto. Já ouvi falar. Eu assisti o Cycle, é muito legal. Que massa, velho. Tem Lego de séries. Olha lá, ó. Oh, deve ter do The Big Bang Theory, será? Fury. Fury. Aí, olha só. 35 dólares. Assim, não dá pra ter... Não sei o que é isso aqui, entendeu? Não dá pra ter noção ainda. Vamos ver os outros. Aqui, ó. Star Wars. Galera, eu me amarro Star Wars, velho. Assisti muito, muito, muito. Olha só. Só que, meu Deus, cara, hein? Porra, mas irado, muito bem feito. Qual que é esse aqui? Esse aqui eu não sei, não. E o R2-D2. Nossa Senhora, velho. Muito fera, muito fera. Mas, assim, só pra quem ama. Tem que amar muito, olha isso. Ah, não. Uma máquina de escrever. Como assim, uma máquina de escrever? De Lego. A gente podia muito dar de presente pro meu pai. Será que funciona? Ah, mas ele nem gosta de Lego. Mas ele gosta de escrever. Ah, mas aí a gente toma uma máquina normal pra ele. Tenho certeza que vai ser mais barato. É, não dá. Será que funciona? Deve funcionar. Com certeza, pô. Qual a loja de pedir? É possível. Tudo é possível. Olha o tamanho da loja, galera. É muita coisa. Em todos os cantos. A gente vai mostrar tudo pra vocês. Cada cantinho da loja tem um tema diferente e coisas diferentes. Olha só. Estamos aqui no Harry Potter. Tem até umas pessoas aqui, ó, com capa e tal. Capa da invisibilidade. Brincheira, era só capa de chuva. Star Wars. Pô, mas aí as pessoas estão na frente. Star Wars. Ah, então mais coisas do Star Wars. Olha o Yoda. Tem os menorzinhos aqui, ó. Eu queria pegar um assim, com a mão. Não dá. Dá pra pegar? Não dá. Isso aqui, Star Wars também? Star Wars. Esse aqui é aquele bichão gigante, né? Já viu o filme? Bichão gigante. Bichão gigante. Eu queria ver os de Harry Potter, mas tem tanta gente na frente. As pessoas estão conversando na frente. Olha, Lego Pirata, pô. Pra mim, ou. O tema que eu mais gostava do Harry Potter era os de pirata. O que é? O Harry? Aí, ó. Oi? Harry Potter, de pirata? Não, não. Harry Potter, Harry Potter. Agora estamos vendo os de pirata. O tema. Eu não tinha escutado direito. Mas tá vendo como é que é muito mais barato, os que não são, tipo, temáticos. Mas olha só, esse aqui é 200 dólares. Aquele R2-D2 lá do negócio. Chegando! Você nem deixou concluir o raciocínio, cara. Desculpa, vai. Fala. O R2-D2, que era bem menor que esse aqui, era o mesmo preço. Ah, mas carinha. Tá, vai. Os de arquitetura, gente. Olha só o valor. É, se comparar com o Brasil, é até barato, velho. Um desse aqui é, tipo, uns 600 reais no Brasil. Na boa. New York City, Françaí. Será que você acha o que você tem? A Ivna tem um. Fala aí qual que você tem. Eu tenho a Falling Water do Frank Lloyd Wright. É de um arquiteto? É de um arquiteto famoso. Olha só o coliseu, velho. Dubai, Paris. Nossa, isso deve dar trabalho. Quantas peças? 9,20, 36. O que é esse número? É, esse aqui começa com 10 mil, aí você monta algumas vezes, você vai perdendo, aí fica 9 mil, 9 mil e 36 é o mínimo pra você montar, entendeu? Olha, a Casa Branca. Sério, velho, é muita coisa. Muito legal. Eu acho, esses aqui eu acho os mais doidos. Acabaram os de arquitetura. Porque eles têm, eles se movimentam e tem, isso aqui é tipo um roller coaster da vida real, tá ligado? Que massa. Você já jogou roller coaster, aquele joguinho de computador? Gente, joga, vale a pena, é muito legal. Esse aqui, só que vai, olha, ai, o pior é que chama roller coaster. Olha aí. 380 do Letras. A gente pode montar agora? Não, a gente pega pra, você pode comprar a peça separada. Ah, é. Então, chegamos aqui numa sessão. Ah, entendi. Se você vai encher o copo, deve ser 16 dólares, né? Esse copo inteiro é 8,99. É. Aí você enche das pecinhas. Agora tirou, já era. Fudeu. Você vai querer levar coisas aqui? Não. Aí, ó, você pode encher o copo com as pecinhas que você quiser, sacou? Nossa, o tanto de peça pra galera. Olha só, velho, o tanto de peça que tem aqui. Meu Deus, velho. Cada um desse é um, nossa, infinito. Aqui, ó. Pecinhas. Eu sei que essa aqui, ó, essa aqui é responsável pelas maiores dores que você pode ter quando você é menino, velho. Quando você pisa, não sei que, dói pra caraca. Oi? Olha aquela pecinha ali, é uma das piores dores que você tem quando você é criança. Pra tirar? Você pisa, dói. Ah. Como é que pega os lá de cima? Não pega, né? Quer pezinho? Acho que é só a imagem. Ah, ainda não trouxe. Ah, olha só. Ai, de mentira. Partindo dali, não tem mais nada. Nossa, que calzeiro. Entendi. Olha aqui o coliseu que a gente tinha mostrado lá, ó. Olha ele aqui, velho, montado. Nossa, que incrível. Gente, só tem um problema isso aí, né? Guardar? É uma coisa que monta. É muita poeira, cartão. Olha só, olha o tanto de pecinha que tem, cada coisa numa pecinha, velho. Ah, cara. Ah, era esse que era de 10 mil peças, não era? É. Caraca, hein? Olha só, velho, tem até flor. Hã? Flor, buquê de flores, esse de Lego. Não tinha misturado. 10 mil, ah, não. Isso aqui não é a quantidade de peças, é esse aqui. Olha só, canecas. Canecas com nomes. Não, mas não tem. Randy, Randy Santel. Não tem, amor. Não tem, Ricardo? Aqui, é outra coisa. Oh, Ruben. Sabe aí, Cote Rubens. Ivana não vai ter, ó. Por que não vai ter, Ivana? Não vai ter. Não tem, Ricardo, vai ter Ivana. Não tem, Ivana? Ian, Isabela, Ivan. Ivan. Ah, é só errar o nome. Ah, errar a letra. O N é que ficou. Errar a letra. Ivan. Mano, olha o tamanho desse Hulk de Lego, velho. O que é isso, cara? O que é isso? Yoda. Isso me lembrou um ovo de chocolate. Acho que eu tô com fome já. Não fome? Olha só. Ai, que bonitinho. Chaveirinho. Chaveirinho do Lego. Do Friends. Do Mar. Nossa, eu super... Eu sempre gostei da Rachel. Eu super teria um desse personalizado, parecido comigo, velho? Então. Que doido, imagina. Seria incrível se eles fizessem. Aí agora é a parte das meninas, né? Tem que ser tudo roxo, rosa. Porque senão não fica divertido pra menina, né? Ai, que fofo. Tem que ser um avião, mas com coisa rosa. Ai, que chucu. Nossa, que fofo. Quanto é? R$14,99. Se a gente comprar, a gente vai conseguir roler, né? Olha, Frozen. É padrão, assim. Pra ser legal, tem que ser 200 pra cima. Let it go. Não sei que, não sei que lá. Acho melhor você não tentar, não. Porque essa música tem que ter voz, viu? Let it go. Galera, saca só. Essa é uma das coisas que eu acho incrível do Lego. Eles conseguem reunir, tipo assim, não só a questão da montagem, mas você consegue codificar e controlar, tá ligado? Você, tipo, meio que programa a parada, entendeu? Você faz, você monta o negócio e programa, velho. Irado. Esse aqui eu super compraria, velho. Por esse valor você compra? É, assim... Não, eu não compraria. Mas se eu comprasse, eu compraria um desse. Tem vários. Mas eu lembro que quando era pequeno esse technique, que é tipo assim, você monta os negócios e eles funcionam, sabe? Sai andando, tem motorzinho. Muito doido. Só que realmente, velho, é... Lego é um negócio que... Eu acho que teve uma época quando a gente era bem novo, que era barato. Aí começou a surgir esses mais elaborados, junto com a inflação do mundo. É. Olha aí, de Minecraft, cara. Olha aí, ó, do Avengers. Batman. Que doido, hein, velho. Se eu fosse comprar tudo que eu queria aqui, eu ia gastar uns 20 mil dólares. É, é possível mesmo. Stranger Things. Você não tem uma mina aqui que parece que você? Quem quer que parece que você é essa aqui? Não sei. Não tá parecendo com ninguém. Quem é do Stranger Things? Ah, é a principal lá, é leve. Aí deve ser essa aqui, então. Bom, é isso. O que você achou dessa loja, amor? Eu achei muito legal. Cara, loja incrível, incrível mesmo. Eu que me amarro em Lego, não sei se vocês gostam, né? Achei muito doida a loja. Só que, muito caro. Até pros padrões, assim, nem a questão de converter e tal, eu acho os valores bem caros. Mas são coisas de qualidade, sacou? Você vai, sabe, pegar brinquedo que funciona, que depois que você monta, tem motorzinho, não sei o quê. Tudo depende do que você for comprar. Ou, por exemplo, os de Star Wars, se você for muito fã de Star Wars, você vai poder comprar os que você mais gosta e tal. Também tem um preço por causa disso. Mas, sim, eu gostei. Se eu tivesse muito dinheiro, aqui é uma loja que eu ia comprar muita coisa. Tá bom? Então, galera, olha só. Todo mundo ali comprando. Loja gigante, gigante. Se você vier no Disney Springs, passe aqui, vale a pena. É. Essa aqui é só uma das lojas aqui do Disney Springs, tem muita coisa. E é legal que, assim, aqui você pode vir de graça, só você estacionar o estacionamento, não é pago. Muito legal o lugar. Hoje o dia tá ótimo, tá super agradável, porque... Depois da chuva... É, fez o sol, tava fazendo muito sol, mas depois choveu, ficou bem fresquinho. Ótimo caminhar por aqui. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado da loja do Lego. É, se vocês fizerem mais vídeos assim, comenta aí embaixo. E se você não conhece o canal, se inscreve aí. Opa, voltamos, acabou a bateria. Então, como eu ia dizendo, se você não conhece o canal, se inscreve aí, deixa o joinha, segue lá nas redes sociais e até o próximo vídeo. Devorando o mundo um dia de cada vez.